Bom, cara. Só alegria. Ô, vou fazer uma parada aqui, falei pros meus inscritos que tão me vendo aí, que eu falei, sempre disse que eu ia fazer isso, tanto pro pessoal do canal Eu Sou Seu Pai, que é o canal da molecada, quanto pro canal dos véio, que é o canal do Negão mesmo. Eu quero apertar sua mão, te agradecer de verdade, tá ligado? Eu ia fazer isso lá no Flow, mas você falou merda lá e tiraram o meu dia, que eu ia uma semana depois. Pode crer, pode crer. Tá ligado? Eu ia uma semana depois. Eu acho que todo mundo que hoje vive de podcast, não tem que também babar o ovo também não, porque você também não tá com essa bola toda. E eu também não quero ninguém babando meu ovo. Mas pelo menos um dia o cara tem que chegar aqui e agradecer, tá ligado? Por que eu tô falando isso, mano? Porque o que o Flow fez, o que você e o Igor fizeram, tá ligado? Mudou a vida de geral, inclusive a minha. Assim, conforme a gente vai trocando ideia aqui, eu vou te explicando, mas só de resumão aqui é o seguinte. Eu antes gravava na perua, porque eu trabalhava com sucata, tá ligado? Tinha um ferro velho. Enquanto o ferro velho era a minha renda, o YouTube era mais um lazer. E depois que ele foi... Mano, muito depois que eu fui fazer dinheiro... É que é estranho falar fazer dinheiro, porque assim, tem o dinheiro que você faz do YouTube e tem o dinheiro que você faz com o YouTube. Do YouTube é o dinheiro que você recebe. É o AdSense. Eu vim fazer AdSense de quatro anos pra cá e eu tô desde 2007. Tá ligado? Cara, desde 2007? Desde 2007. Mas eu só vim fazer AdSense de quatro anos pra cá por causa da Cleide. Que falou, não, você vai receber também do YouTube. Mas eu já fazia a maior moeda vendendo coisa que aparecia na sucata. Que era do Peros da sucata. Mas aí a gente... Quando a gente resolveu assim, não, vamos fazer o nosso programa e tal. Depois conta a história do programa, se você quiser saber. Claro. Um dia a Cleide chegou em mim e falou assim, você já assistiu o Flow? Aí eu falei assim, Flow? Ela falou, é, o Flow. Eu falei, nunca assisti. Aí ela mostrou, mostrou você. Aí eu falei assim, ah, mano, é o Monarque, caralho. Tipo, o moleque do Minecraft. Não é ligado? Eu falei, mano, eu nem quero saber, mano. Esse gordinho aí nem sei quem é. O que ele vai me ensinar? Fazer uma picareta? É, tipo... Ela falou, mas você não conhece ele? Eu falei, conheço há mil e anos. Mano, isso aí é um, puta... Pau no cu do Minecraft, mano. Pô, não sabe de nada. Faz vídeo pra criancinha. Quem conhece é o Jamal. Ainda falei assim ainda. O Jamal deve conhecer. Tu conhecia? É, Jamal é esse? O Jamal. Tu conhecia, assistiu alguma coisa? É da hora. É, então. Aí, tipo assim, ela falou, não. Ela pegou e me fez assistir porque ela sabia que eu ia curtir. E eu achei foda o formato. Por quê? Porque o podcast, muita gente já falava pra eu fazer. Muita gente falava porque eu fazia muito vídeo longo. Porque o vídeo longo era assim, tipo, eu saía pra carregar algum material do ponto de eu sair do ferro velho até eu chegar, dava, mano, 15, 16 minutos e eu fazia o vídeo na saída e terminava quando eu chegava. Hum, andando assim? É. Porque era o único tempo que eu tinha. Livre. Você vai lembrar que há uns 6, 7 anos atrás tinha aquela moda de gravar vídeo assim, ó. O cara tava aqui, aí o cara tava aqui, aí aquelas edições... Ah, ficava looping, né? É, aquelas edições malucas. Sim, 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 sim. E eu falava pra galera assim, falava, mano, na moral, você que me assiste, desculpa, mas eu não vou fazer isso, mano. Eu não tenho tempo, não tenho computador pra ficar editando, então é o seguinte, eu vou ligar a câmera, eu vou desligar a câmera e vou subir o vídeo. Pode crer. E um abraço, tá ligado? É o que a gente faz hoje. Sim. De certa forma, é o que a gente faz hoje. E aí a Cleide me apresentou e eu já tava numa pegada de querer entrevistar, mas eu entrevistava com o cara aqui do lado, aquela cena me incomodava pra caralho, aquela coisa de ser um estúdio improvisado demais me incomodava muito porque a gente tava passando por uma transformação nossa, tá ligado? Tipo assim, beleza, a gente começou na perua, com a sucata, camiseta regata rasgada, mas tava rolando uma transformação a partir do momento que minha mina vem trampar comigo. Que é a Cleide. Isso. E aí eu lembro até hoje de um podcast que você falou assim, falou, mano, esse daqui é o trampo que eu pedi a Deus. Aí eu sentado aqui, conversando, e eu tô ganhando dinheiro com isso. Sim. Eu achei isso foda. E aí eu falei, porra, vou fazer isso daí. Aí eu já tinha construído o meu primeiro estúdio, que era basicamente uma caixa de madeira. Depois eu construí o segundo, com a ajuda até dos meus inscritos, tá ligado? No braço, né? Só o filho do Nego veio me ajudar no braço. É mesmo? Oi, que da hora. Foi, Nego. Os caras, eu falei, ó, foi um dia que eu fiz uma rabada até. Falei assim, ó, vou fazer uma rabada aqui, preciso de três malucos pra mexer no cimento. O que é uma rabada, cara? Rabada é uma carne. Ah, tá, achei que era alguma coisa da construção. Não, comprei um quilo de rabada. Comprei um quilo de rabada e veio quatro, mano. Veio um fotógrafo profissional, um personal trainer, um PM, e ainda veio um outro mano que eu nem sei até... Ou, não, o João Ribeiro, que na época era só... Não, o João mexia com... O João é chaveiro e na época ele tava com o Ferro Velho também. E eles eram da região? Abriu o Ferro Velho por minha causa. Não. Ah, é? Cada um de um pico. Pegou, caralho. Cada um de um pico. Aí a gente foi, no dia que a gente fez o chão e tal, que era até a minha fabriquinha de shape, que eu falei, ó, não quero mais fabricar shape, quero montar um estúdio. Montar um estúdio da hora. Era a mesa... Mano, era a cópia. Tanto que eu fiquei assim, porra, mano. Tô copiando os caras, mano. Porque eu comecei a gostar de vocês por causa do Rafael, do Ideias Radicais. Quando vocês estavam ainda lá no... Lá em Curitiba. Com aquele microfone... A Bluieri, né? É, tá ligado? Aquele microfone gordinho. Então você acompanha lá no comecinho do comecinho. Mano, no comecinho. Minha mina pegou, acho que, um dos primeiros. Sei lá como foi indicado pra ela. Pode crer, pode crer. Tanto que no começo eu gostei do Igor. Pode crer. A minha segunda... Meu segundo preconceito com você foi a maconha. Caralho, além de minecrafteiro, ele é maconheiro, mano. Tudo que é com M é monarca, Minecraft e maconha. Aí eu comecei a curtir. Aí veio o Benê. Na época veio o Benê, lembra? Sim, veio o Barbosa. Depois o Ideias Radicais. Aí eu comecei... Aí eu falei assim, porra, mano. Mas também eu tô imitando pra caralho. Pô, a televisão. Ah, mas você não precisa ficar assim. A cortininha. Todo mundo imitou, né? Mas eu fui um dos primeiros que imitou. Pode crer. Mas aí, tipo assim, depois eu vi você falando do Joe Rogan. Eu falei, mas que porra desse Joe Rogan que o Monarca fala tanto, mano? Aí quando eu fui pôr pra descolar quem é o Joe Rogan, eu falei, caralho, mano. O cara é imenso. Na verdade, o Monarca imitou o cara. Nessa hora eu falei, ah, foda-se, vou imitar mesmo. Não, a gente não pode ter essa parada de ficar, tipo... Ah, sei lá, com orgulho de não copiar uma parada, tá ligado? Então, mano, mas pra mim foi estranho, assim, porque eu fiquei com isso, mano. Fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Tipo assim, pô, mano... Era um formato que, na minha mente, vocês criaram. Tipo assim, a ideia foi de vocês, tá ligado? Sim. Eu não sei se é seu pai, mas é o maluco do áudio. Sinal de Olab. Meu pai, meu pai. Eu já seguia ele. Ah, que daana! Eu já seguia ele, tanto que quando eu fui procurar as paradas de microfone e tudo, eu procurei dele. Aham, não, ele tem um canal muito bom de... Só que ele só bota os bagulhos caro. Eu sigo ele e adapto. Adapto pra minha realidade, tá ligado? E aí, tipo assim, mano, eu fui e eu falei, caralho, mano, que foda, velho. E minha vida começou a se transformar ali. Porque eu tinha uma parte de fazer entrevistas, eu já fiz muitas, tá ligado? E tinha a parte onde eu fazia o programa que eu faço com a minha mina, tá ligado? Com a minha esposa. Tanto que a gente adapta, tipo assim, que nem você tá aqui, ó, você tá me entrevistando e aí eu tenho, no meu caso, eu tenho uma câmera do lado de cá e essa mesa se torna, esse fundo aqui se torna, tá ligado? Pode crer, como se fosse uma bancada. Muita gente acha que é dois lugares. É, por causa do ângulo da câmera. Eu só mudo o ângulo e um abraço. E isso eu acho foda, mano. E eu achei foda também, que eu sou muito grato, que mudou a minha vida também, é os cortes. Tá ligado? Mas não do jeito que vocês fizeram, isso eu te xinguei pra caralho. O quê? O que a gente fez? Porque eu achei muita filha da putagem sua, você, tipo, liberar, liberar. Logo, no começo, até o Igor deve ter achado, porque o Igor é pobre. Então ele deve ter pensado isso também, falou, mano, vai liberar o bagulho de graça. Sim, sim. Eu nunca consegui isso, eu tenho que admitir. É que as pessoas pensam que quando liberar o bagulho vai diminuir o teu alcance. É. Porque as pessoas vão estar assistindo no canal do outro e vão deixar de assistir do seu. Não, não acontece isso. Não acontece. Mas eu tenho que admitir que a minha ignorância até hoje não deixa eu liberar. Mas, tipo assim, pra mim foi bom por quê? Porque eu descobri o corte. Porque até então, eu não sei se você pegou essa época onde se você colocava o mesmo conteúdo, o robozinho do YouTube não deixava. Tá ligado? Porque eu já recebi essa notificação. Pode crer, conteúdo idêntico. Então, mas aí eu acho que é porque eu, sei lá, subi o mesmo vídeo duas vezes. É, só se for igual, igual mesmo. Então. Mas eu nunca tinha subido, tipo, um teco do vídeo. Aí a gente pega e começa a fazer da live quatro pílulas. Só da minha live. Quatro pílulas. E aí eu falei... Eu lembro que na época eu falei assim. Falei, caralho, mano. Já parou pra... Acho que foi num resenha até que a gente conversou isso uma vez. Falei, mano, você já parou pra pensar, velho. Uma pá de vida que o Flow... Tipo, indiretamente. Lógico. Às vezes você nem conhece o maluco que faz o corte. Mas, tipo assim, o tanto de vida que o Flow mudou... Você tá ligado? Só de você falar assim. Mano, você tá liberado pra fazer meu trampo. A única coisa que eu quero é que você não grave ao mesmo tempo e tal. Num zoio convidado. Lógico, tem uns... Sempre tem um sem noção. Você fala, mas... É, sempre tem um sem noção. Mas, tipo assim, mano. Só o fato de eu pegar minha live e transformar em quatro. Meu dinheiro, quatro clica. Pode crer. Pode crer. E é mais fácil das pessoas consumirem uma pílula do que o conteúdo do jogo. A Jovem Pan copiou vocês. Sim, sim. Porque a Jovem... Tipo assim, vocês abriram esse mercado pra geral. A Jovem Pan começou a fazer pílula também. Quando você viu, mó galera tá fazendo... Mano, a CNN faz pílula. O APA faz pílula. Sim, sim. É o metagame hoje do algoritmo, né? É como funciona. Pra você poder... É igual o React, velho. Quando eu vi os primeiros canais de React, eu falei, mano, isso é louco. Fazer React, o cara vai te dar um strike. Sim, sim. É, e tem... O cara vai te dar um strike, mano. Porque esse era o nosso medo. O nosso medo dentro do YouTube, às vezes, nem é da monetização em si. É o strike. Porque o strike tomou três e é um abraço, mano. É, mas de base. Tá ligado? Você volta, volta. Mas, mano, é uma burocracia. É, perde alcance. Perde alcance. É uma merda. Entendeu? Mas, tipo assim, isso ajudou pra caralho. Eu sou grato, de verdade. Sempre falei pra molecada que me assiste. Falei, mano, um dia eu quero falar... Também só vou falar agora. Se tu me chamar de novo também, já... Já falou. Obrigado, já foi dado. Salteiro. Obrigado. É, não, mas... Não, porque, mano, você tem que ser grato, tá ligado? Os caras têm que ser grato, mano. Porque é um bagulho... Só que você não ter me cancelado já tá bom. Era isso que eu esperava. Não precisava agradecer porra nenhuma. Até porque eu não te conhecia naquela época e eu não fiz pensando em você, tá ligado? Eu fiz pensando em mim. Eu nem quero pegar essa parada de colocar como se eu fosse um ser benevolente. Você não fez porque você é um bom samaritano. É. Tinha um plano em cima daquilo. Exato. Isso eu achei foda. Sim, sim. Tá ligado? Em cima do seu plano... Tipo assim, se você fosse pagar pra alguém ficar... Repostando... O próprio Google. O Google te dá essa ferramenta de você se repostar. Sim. Tá ligado? Mas aí você vai... Mano, quanto ele não vai cobrar e nem vai dar o alcance que às vezes você quer, se é que tá dando. Sim. Porque a gente, com o Google é assim, ele te diz, mas é aí. É, atingiu as pessoas, o número tá ali, mas é aí. O número aí, exato. E na física, as pessoas. O número tá ali. Agora, quando o cara te passa desse jeito, aí não. Aí já é o... Como é que a gente fala? Eu esqueci a palavra agora. Orgânico. Aham, sim. Orgânico. Tá ligado? Sim, sim. É, não. Foi uma sacada nossa lá na época de construir o Flow, de meio que hackear o algoritmo, né? Fazer com que o algoritmo trabalhasse pra gente e a galera poder ganhar dinheiro era um incentivo pra eles nos ajudarem a hackear a parada, né? Exatamente. Não que a gente falou assim... Ah, mas você deixou muita gente puta lá dentro, na cara dura. Do YouTube? Ah, sim. Ixi, esse... Ali, foi ali que nasce os inimigos do... Ah, pior que eles já não gostavam de mim antes, já. Desde a época do Minecraft, eles sempre me odiavam. Sempre me odiaram. Eu nunca tive um contato próximo com o YouTube, tá ligado? É... Desde... Pra mim, o YouTube é que nem sogra, velho. Sogra e chefe. Mano, você sabe que tem, você cumprimenta, mas, mano, é meio distante. Sim, sim. Tem que ser distante. Já ligado. Sim.